Chacaras Colinas, eu tô sabendo aqui, olha, as notícias são as melhores possíveis. Tá vendendo muito, é um verdadeiro sucesso, por vários motivos e razões. Primeiro, porque é bem perto de São Paulo, acesso pela Castelo Branco, o lugar é maravilhoso, tem um lago lindíssimo e o preço você nem imagina, dá vontade de saber do que, de nem falar. Certo, então, vamos deixar pro final. Vamos deixar lá pro finalzinho, então, confira com a gente aqui todas as imagens. Porangaba é uma cidade de 7 mil habitantes. O que a gente tem ali pertinho? Fala pra mim. Tem toda a infraestrutura, né? A gente tem a cidade de Tatuí, que é próximo, né? Comércio em geral, banco, hospital, posto de saúde, escola, comércio em geral, bem próximo, do lado. Então, olha, pra você que quer lazer, pra você que quer moradia, é um empreendimento muito bacana. Agora, não se perca, faça o seguinte, olha, 38220459, liga, agenda uma visita. E o acesso é muito fácil, é pela Castelo Branco, quilômetro 162, saída pra Porangaba. Aí você vai encontrar uma casa vermelha com teladinho amarelo. É o acesso, é o grande negócio pra você. Essa casa é o plantão de vendas dele, tá certo? E o mais bacana, o acesso pra essa chácara é totalmente asfaltado. É, você pegou o Rodovia Castelo Branco, realmente, você só vai sair no quilômetro 162, onde você já vai ver a casa vermelha com teladinho amarelo. Da cidade até o loteamento, são dois quilômetros. Só sai do asfalto pra entrar no loteamento. E a infraestrutura, então, gente? Água, luz, ruas cascalhadas, portaria, é um empreendimento fechado. E você não tem taxa de condomínio, isso é o mais importante. E tudo isso já é incluso no preço pra você. Então você vai encontrar aqui, olha, chácaras a partir de mil metros quadrados. Pode ser de dois, de três, de quatro, cinco metros, mil metros quadrados. Pode ser. Temos várias opções lá. Pode fazer aquela casa gigantesca. Com casa, sem casa. Eles dão as dicas pra você aqui. E o preço, como é que você tá fazendo? Pra essas chácaras, a partir de mil metros, uma entrada de 700 reais. Divide essa entradinha, vai. Vai, vamos dividir em duas vezes. Duas vezes. Só essa semana pra você. E 48 parcelas de 132 reais. Tá vendo por que que tá fazendo tanto sucesso? Vá visitá-lo só essa semana nessa condição. Vendas aqui é Alves Cardoso. Você conferiu, tem laguinho, tem vaquinha pra criançada, tem cavalos. O lugar é lindo. Então, todos os dias das 8 às 18, plantão no local. 24 horas pelo telefone 38220459. Agende a sua visita porque o lugar é maravilhoso e tem sido o maior sucesso. Graças a Deus. Falta a sua visita.